Atua do lado, atua do lado A virtude de Roberto, o carro, corre aí Corre, atua do lado Vamos, vamos É a linda É a linda Vai, 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 anda Igual que Eu tô com a minha carregada de raiva Vem pra cá, eu vou te... Toca, toca, toca a pizadinha Toca, toca, toca a pizadinha Toca, toca, toca Toca, toca Vai, vai Vai, vai 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 tapa Espera aí, espera aí 3, 4, Toca, 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 toca a pizadinha Toca, toca, toca janta Eu tô com medo dela, tô com medo dela, tô com medo dela, tô com medo dela. Tô na minha porrinha. Gritinho, meu amor. Que eu não quero de amar agora. Que eu não que estou medo, que eu não quero de amar. Eu te amei, eu não iria insistir O meu caminho é legal Amado Batista, amado Batista, amado Batista Tem que comentar Não para, não para Amado Batista, amado Batista, amado Batista, amado Batista Não para, não para, não para Cantando, 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 cantando Toma, toma, toma Estou dando essa gentileza Vai, 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 vai Tá, 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 tá toquei, tá toquei Salve, salve, salve Mãe! 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 Tô 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 tô! Dí, chamele, rocao! Mãe! 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 Paraí, pô! Mãe! Mãe! Eita, cancan, cancan, cancan Agora, agora, agora Agora, agora Cão, 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 cão Dile seus olhos do meu Eu te amei Eu te amei Eu te amei A força de um Altaxão PELO, PELO, PELO. Opa! Meu Deus! é uma coisa de casas eu estou, olha oe, eu estou de morrer ai, foi bom 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 toca toca bizaria toca Toca! 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 Eu tô com medo! Fica maçapado! Fica maçapado! Agora é jogando! Agora é jogando! Olha o seu chapéu aqui! Olha o seu chapéu aqui!